Então galera, beleza galera? Primeiramente, cara, antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa a vocês aí, tá ligado? Porque quem acompanha o meu canal sabe que eu posto vídeo praticamente todo santo dia E galera, ultimamente eu tô andando muito ruim, eu tô passando mal pra caramba, tô meio ruim de saúde, tá ligado? Essa semana eu fui até no hospital já, tô aqui tomando remédio, então tá bem complicado eu vir parar aqui a câmera aqui e fazer vídeo pra vocês, tá ok? E outra coisa, galera, e também quero agradecer também, galera, pelos quase 10 mil inscritos, mano, a gente já tá chegando a 10 mil inscritos no bagulho, mano, é gente pra caramba É até mais do que eu imaginei, então eu quero agradecer de coração, eu não esperava tudo isso, cara, sério, eu tava na cabeça uns 5 mil Eu quero agradecer de coração mesmo, mano, porque, caraca, velho, eu não sei como explicar, tá ligado? É muito gratificante, mano, eu poder vir aqui e ir para a câmera e falar com vocês, tá ligado? Eu quero pedir desculpa, cara, a turma que eu não pude atender também na RiuTú, cara, não foi porque eu não quis, mano, sério Eu fiquei muito chateado porque tinha um rapaz que comentou aí, então, mano, você que tá assistindo agora, me desculpa, mano, não foi intenção minha Eu cheguei na RiuTú, mano, já era 4 horas da tarde e tinha muito, mano, sabe como é que é? Muita turma, muita turma te chamando pra lá e pra cá Eu acabei ficando zuretinha, então, mil desculpa, mano, alguma turma que tenha me chamado, eu não voltei pra atender, mano Não foi porque eu não quis, é porque realmente, mano, o bagulho foi muito corrido, tá ligado? Foi muito corrido mesmo E eu ainda tinha que desfilar, então, tipo assim, eu tinha que gravar o máximo que podia pra poder subir e desfilar Então, foi bem complicado Então, galera, agradecendo aí, cara, os quase 10 mil inscritos, pedindo desculpa ao pessoal que eu não consegui atender na RiuTú Pedindo desculpa, mano, por não estar trazendo conteúdo pra vocês todo santo dia Porque a minha meta, mano, é essa, todo dia ter vídeo pra vocês, tá ligado? Todo dia, nem que seja de manhã ou de noite, mas tem que ter vídeo pra vocês Às vezes eu não consigo fazer, o que eu faço? Eu vou e faço uma live Pelo menos eu vim aqui e dei alguma satisfação Então, valeu aí Então, galera, olha só, esse vídeo aqui, cara, é um vídeo explicativo mais uma vez aqui Eu vou estar mostrando, gente, não tem erro, gente Não tem o porquê ficar com dúvida na cabeça, cara, é muito simples É muito simples, eu vou ensinar aqui novamente a vocês, mano, a entrar na turma, tá ligado? Não tem erro Então eu vou fazer um vídeo aqui rápido e vocês não tem como, não tem erro Mano, veja bem Vocês tem que ir no grupo, cara, vai no grupo da turma Poxa, mas o grupo não me responde Eu vou deixar aqui uma manha, tá ligado? Uma manha que eu fiz quando eu fui entrar na Rebelde Você vai fazer o seguinte, cara Você vai entrar no grupo da turma Você vai ver fotos de bate-bola dos caras do ano, não vai? Quando você clicar na foto, você vai ver os comentários Sempre tem alguém da turma comentando Não tem erro Então se você acha um membro Eu já falei, o negócio é você procurar um membro Um membro comentou, você vai lá e chama o cara pra conversar Te respondendo, você pergunta como é que faz isso e aquilo Mas algumas turmas, mano, já tá começando e tá soltando o fly Tá ok? Então eu vou deixar exemplo aqui, mano, de algumas turmas, tá ligado? Se você é o cara que quer sair na turma bem feito, mano Não tem erro Você vai pesquisar o Fabiano Lima, tá ligado? Então vai procurar a turma bem feito, mano Vai clicar na foto do bate-bola dos caras Vai ter alguém comentando lá e você chama aquela pessoa Pô, mano, eu quero sair na turma de vocês Não tem erro, tá ok? Eu vou deixar aqui, cara, o fly dos caras, tá ligado? Esse é o fly dos caras aí, mano Então dia 5 de abril vai ter a reunião dos caras, tá ligado? Então você, mano, que quer sair na bem feito Tá aí, mano, no fly, tá ligado? Não tem erro Vai lá no Facebook, turma bem feito, tá ligado? Você vai achar alguém, mano Entra em contato e você vai conseguir mais nada mais, mano Tá aí, ó, o endereço dos caras, tá ligado? Não tem erro Galera, não tem erro Já tô até vendo umas postagens dos caras fazer cabeça, tá ligado? Então tá aí, ó Tá vendo? Então não tem fly, tem bagulho de camisa Então os caras já tá aí, mais ou menos, já não correm já pro ano que vem O Fabiano tinha falado comigo, mano Que queria botar 120 cabeças no bagulho Então, mano, é a hora e o momento de vocês entrarem Mas, poxa, eu não moro lá longe, mano Você mora pela região de Itaboraí, Niterói e tal Mano, tem a turma, os Crier Tem a turma, a Tropa E tem a turma dos melhores Se você é de São Gonçalo, mano, e quer sair com sombrinha Eu te indico a turma Os Melhores Os moleques tão começando agora E os malucos não são boos também Então eu vou deixar aqui, mano, o fly da turma Os Melhores, tá ligado? Tá aí o flyzinho dos caras aí, ó Então a reunião dos caras vai ser agora, mano, dia 15 de Março Então se você quer fazer parte, mano, da turma, Os Melhores, mano Esse é o momento Procura os caras aí, tenho certeza, mano, que vocês vão ser respondidos Mano, se vocês forem no vídeo Tem um vídeo dos caras aí, mano, no canal O Zulu é o de frente da turma Tem o Zulu, tem o Daniel Os moleques tão respondendo todo mundo que quer fazer parte da turma Então, mano, se você é de São Gonçalo, de Itaboraí, Niterói e quer fazer parte da turma Ou se for de Marlonge, ainda não tem problema Os moleques tão aí no vídeo que eu postei deles Eles tão respondendo geral, 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 tá ok? Então, tamo junto e vamo que vamo O número dos caras tá nos comentários do vídeo Não tem erro, é entrar ali Pegou e falou com os caras Eles tão respondendo geral o que tá comentando no vídeo, tá ok? Ah, mas eu quero sair de bola e bandeira Que não sei o que, não tem jeito Aqui eu resolvo o seu problema, brother Aqui eu resolvo o teu problema, caramba Fala com o pai Então não esquenta a cabeça Porque amanhã, mano Amanhã vai sair a primeira reunião dos caras, tá ligado? Amanhã dia 7 de Março vai sair a reunião da turma, os moleques também são de São Gonçalo Eles já são bola e bandeira Então se você é o cara que quer paular de bola e bandeirinha Não tem erro, é só chamar os caras aí Uou Como eu falei, vai na página do Facebook Escreve lá Turma Os Cria SG Que significa São Gonçalo, tá ok? Turma Os Cria Você vai clicar nas fotos dos caras Vai ter alguém comentando da turma E você entra em contato com os caras Não tem erro Mas nada mais, nada menos O endereço dos caras vai aparecer agora na telinha E vocês? Oferecimento canal SR-Ketson Comprometimento com a sua turma Comprometimento com a sua causa Então se você quer sair na turma Aqui é o canal correto Pra vocês conseguirem achar uma turma Onde se encaixe melhor Tá aí, ó Turma, Os Cria A gente é só Gonçalo Não tem erro Os caras é brabinho também no que faz, tá ligado? Então Caso você não consiga encontrar ninguém Eu também tenho a solução Mano, os fly dos caras Os caras sempre soltam os flyes Fala aí essa paradinha que vocês estão vendo aí Que eu tô botando desde o início do vídeo, tá ligado? Isso aí é o fly, tá ligado? O fly, mano Tem o endereço dos caras no dia da reunião Então no dia da reunião, mano Você aparece lá, cara Aí você chegou no local da reunião Chegou no bagulho, tá ligado? Chegou lá no bagulho E você não sabe onde é o bagulho Ou não tá acertando Ou tá com vergonha Vai aparecer Sempre aparece um candanguinho Com a blusa da turma E isso é fato Eu sou um, tá ligado? Eu sempre vou com a blusinha da turma Quando o Tove está o malandro Do Japão Labraba Aí o maluquinho lá do Tove vai fazer assim, ó Aí você chega Eu quero sair da turma Eu quero sair da turma Eu vi o solado do Escafone Do Júnior Eu quero sair da turma Do meu lado, tá ligado? Eu quero sair da turma Aí os moleques vão falar Vão te abraçar, eu acho Aqui, boy É ali, ó Vem, deixa brava Trouxe o galo? Sempre deixou Tem que trazer o galo, hein? E lembre-se O mais importante Nunca Em hipótese alguma Em situação nenhuma Você não me aparece Na primeira ou segunda reunião Sem o cascalho no bolso Por que que eu tô falando isso, mano? Os caras que é cabeça de turma Já tá enjoado Você tem noção de quantas pessoas Falar que vai sair da turma do cara? Eu vou sair Ano que vem Eu tô lá Eu tô lá Chega na hora Aparece dez pessoas Por quê? Os caras já tão enjoados De ouvir bobeira Então os caras Quando os caras querem sair Os caras já chegam lá Com o pacote Aí, ó, aí, ó Ó, brava, ó Galo Varia de cada turma, tá ligado? Geralmente é peixe Então eu te aconselho De levar um peixinho, tá ligado? Não custa nada Ele leva o peixinho pra rapaziada Faz a sua pescaria Durante a semana aí Ele leva um peixinho Pô, mano, ó Já deixei sem Porque o cara Quando você deixa Pelo menos um sinal Que vai sair O cara leva mais confiança em tu Pô, o cara realmente quer sair Vai chegar lá Igual um vereador De promessa Mano, os caras Não vai nem te dar atenção Você vai participar ali E tal, tal Independente Deixa o peixe Ou No ruim de tudo No ruim No ruim de tudo Galinho Tem que rolar o galinho Tem que rolar Desgraça Mas Espero que vocês tenham entendido O recado, mano Não é difícil Não é difícil, tá ligado? Então tá explicadinho Desculpa a brincadeira Independente de qualquer coisa Eu fui em Malta, ok? Valeu, valeu Valeu por tudo Até o próximo vídeo Espero ter ajudado vocês, tá ligado? Espero ter ajudado vocês Então fica comigo aí, mano Até o próximo vídeo Desculpa qualquer coisa Já tá saindo os react Novamente, tá ok? Eu já tô voltando Mais ou menos Melhorando um pouquinho Daqui a pouco Nossa, tá aí Então valeu, bebê Até o próximo vídeo Não quero enrolar mais E até o próximo Fui Ah, já ia esquecendo Chegou aqui agora? Deixa aquela moral de cria Deixa aquela inscrição baruta Valeu Até o próximo vídeo Ah, e não esquece de deixar o like Isso ajuda muito o amigo Que é pobre, tá ok? Então valeu Fui novamente Ah